Edu, eu sempre falo pras pessoas que o tempo mostra quem é quem, cara. Já fui maiado por algumas pessoas do verdadeiro Muay Thai, só que eu sempre fui uma pessoa consciente. Eu fui lutador, cara. Deixa eu fazer um ponto? Lógico. Até quando eu achava que você era dos picareta e pá, mano, eu pensava, mas se ele era picareta, por que ele bateu em um monte de cara que não era? Me explica essa matemática aí. Eu vi o Álvaro, o mestre Álvaro falando uma vez. Ele falou, pô, o cara fica falando que eu sou picareta, mas meus atletas bateu em um monte de atleta aí que não é picareta, mano. Pronto. Aí já acaba o argumento, acaba. Sim. Entendeu? Eu falei, pô, esse cara bateu em um monte de cara que é do Muay Thai. O Muay Thai que a gente conhece, esse cara bateu. Então tá, ele pode até ser um picareta, mas é um picareta com muita sorte. É assim, ó. Acho que quem pode responder isso aí, não só você, mas o China também. Acho que quando você convidou o China pra vir aqui, você falou que eu tava aqui. Se eu fosse muito, um pouco cuzão a gente é, né? Mas se eu fosse muito, acho que ele não ia querer dividir o espaço dele comigo. E vice-versa, eu também não ia querer dividir o espaço aí. Ia falar, meu, o China, outro dia eu vou, cara. A gente tem esse livro aí. E você falou, tem problema de eu chamar o China? Eu falei, pelo amor de Deus, cara, chama o China. Daí você falou do NB, eu falei, não, NB eu não quero. É mentira, ele não quis. Ele falou, ah, mano. NB é brincadeira, hein? Então assim, mas é, você deu a opção pra mim. Acredito que você também tenha falado com o China. Cara, não tem como a gente dividir um espaço, por mais que seja profissional aqui, e fantasiar, cara. Sabe, aqui a gente veio pra fazer uma hora. Eu falei pra você, faz de uma hora, porque senão o pessoal não assiste. Mas a gente vai ficar duas horas, três horas, eu tenho certeza. Não, e a galera tá chegando. E como que fica uma hora conversando, três horas conversando com alguém que você não suporta, que tá se fantasiando? Cara, tem gente que me conhece desde a época que eu era lutador. O China acredita que deve me conhecer desde essa época. Então assim, é ruim eu falar pra você, sou um personagem, não sou um personagem. Mas você tem know-how pra falar. Você me viu aqui, você já me viu dentro de um evento onde eu comandava, ou seja, se eu fosse cuzão, eu ia ser ali. Pô, e quando você me viu, você... Pô, Edu, caramba! Pô, fiquei felizão pra caramba, cara. Olha o caralho, mano. Fiquei felizão pra caramba de ver, porque eu tô vendo que vocês vão no evento, cara. E foi isso, eu vi dessa vez mesmo você e falei, nossa, você tá por aqui, que legal. Então assim, cara, eu sempre falo, o tempo mostra quem é quem. É lógico, eu não sou a mesma pessoa. E nem quero ser, porque a gente tende a evoluir. Então vai ter gente que vai te achar quando você, não sei o status que você tá hoje, mas quando você estiver 10 vezes melhor do que hoje, vai ter gente que vai falar, seu vizinho, quando você mudar pra uma casa melhor, um vizinho, um vai falar, algum vai falar que legal, e o outro vai falar, pô, não é mais o mesmo cara, mas não é mais o mesmo. Evoluiu. E eu não quero mais ser o mesmo cara com 50 anos que nem 40 que eu tenho hoje. A gente tem que ser ser humano melhor, a gente só não pode mudar a nossa essência. As nossas raízes, né? É, então assim, cara, se você perguntar pra mim o que é o meu diferencial, eu te falo, cara, eu te falo. Eu gosto disso, simples assim. Então você não vai ver eu parando com o Muay Thai. E infelizmente, pra alguns não vai ver. A não ser que, cara, eu tenho uma desilusão muito grande, assim, que eu não sei, depois de tudo que eu já passei, a gente passa com atletas, com ex-atletas, tudo. Cara, já passei por muita coisa e, meu, gente que falava que me ama, de repente saindo fora, estando com outra pessoa, gente querendo te xingar, brigar com você, gente que comia na sua casa. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força e, se gostou desse conteúdo, basta clicar no link que tá na descrição, é o primeiro link. Clicou, você já vai ser direcionado pro bate-papo completo aí, que rola toda quinta-feira, em nosso canal Camisa de Força Podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse link em todos os grupos. E também estamos no Spotify, que é o segundo link na descrição. Clicou, você também vai ser direcionado para o Spotify e nos dá essa moral. Valeu? É nóis e fui!